Olha, nós estamos neste momento aqui na Prefeitura Municipal de Querência, onde vamos falar com a Marisette Prado, ela que é a gerente de tributos aqui da Prefeitura Municipal de Querência, onde fala sobre um assunto muito importante para o micro e médio empreendedor, onde você tem o prazo até o dia 30 de agosto para mostrar, para apresentar a declaração dos seus impostos. É só eu comparecer aqui na Prefeitura Municipal e falar com a Marisette. No Código Tributário do Município, no artigo 250, ele prevê que todo micro empreendedor individual, o MEI, ele é obrigado a entregar a declaração anual, que ele tem que fazer todo ano, e ele tem que apresentar para nós também os DAS, o comprovante do pagamento, daquela taxinha mensal que ele tem, que ele mesmo imprime lá no site e paga. Então, ele tem a obrigação de apresentar a declaração anual e o comprovante do pagamento dos DAS para a gente, até dia 30 de agosto. Então, assim, se ele não apresentar, ele corre risco de estar sendo bloqueado, não conseguir mais fazer emissão de nota fiscal, de serviços, né, e ele corre risco também, não só no município, de estar inapto a tirar nota, como também ele pode ser inativado pela Receita Federal. A gente identificou ano passado que um monte de empresas, inúmeras empresas foram bloqueadas, inativadas pela Receita Federal, não bloqueadas, né, inativadas. Quer dizer, o CNPJ deixa de estar ativo, ele não pode mais estar operando com aquele CNPJ, né. Então, assim, o ano passado, em dezembro, nós identificamos que a Receita Federal inativou várias, e também esse ano, no mês de junho. Então, o que que acontece? Não só é bom para o empreendedor apresentar, como ele tem a obrigação de estar em dia com o pagamento dessas taxinhas. Então, é uma taxa pequena, né, eu acho que é o mínimo que esse empreendedor, ele tem que fazer, ele tem que deixar em dia a situação fiscal dele. Por quê? Se porventura ele sofrer algum acidente, se ele não tiver em dia com o pagamento dos DAS, que é aquela taxinha, ele vai ficar, vai complicar a vida dele junto ao INSS, porque se ele não está pagando, ele não vai ter direito. Então, se porventura ele se acidenta, ele não vai ter o benefício assegurado pelo INSS, porque ele não está cumprindo com a obrigação dele. Então, é uma obrigação do microempreendedor individual deixar as taxas dele sempre em dia, cumprir os pagamentos dos DAS, né. Então, é assim, e o município, no nosso Código Tributário, prevê que ele é obrigado a informar para o município apresentar anualmente a declaração e o comprovante do pagamento dos DAS. E esse período é até dia 30 de agosto, né? Sim, até dia 30 de agosto ele é obrigado a apresentar para nós. Marisette, e quais dessas empresas que se encaixam neste microempreendedor? Esses microempreendedores, a gente tem muitos microempreendedores no município. Esse microempreendedor, o governo federal, ele facilitou a vida de quem quer começar a empreender, quem quer começar a abrir um negócio, pode abrir na própria casa, pode abrir alguma salinha pequenininha lá no fundo do quintal. Então, assim, são atividades pequenas, né, que, desde salão de beleza, costureiros, até oficinas mecânicas pequenas, tudo, ele tem um monte de atividades que permite, que o MEI permite, desde que o faturamento dele também não exceda 81 mil reais por ano, né. Então, assim, tem uma série de facilidades o MEI. Mas ele tem as obrigações dele também, que ele tem que manter em dia, né. Ele tem que fazer a declaração, ele tem que cumprir com a obrigação dele, que é os pagamentos, né. Então, ele tem algumas regras que ele também tem que cumprir, porque ele já não paga o alvará de funcionamento, né, ele é isento da taxa do alvará de funcionamento. Então, assim, ele tem uma série de facilidades, né. E a gente está obrigando, por lei, é obrigado, que é presente até dia 30, né, desse mês agora o comprovante, para ele continuar também com a situação dele em dia com o município, né. Bom, Marisette, e para as pessoas que tenham alguma dúvida, pode estar procurando a área tributária aqui da Prefeitura Municipal? Sim, por telefone, pode ligar aqui no 3529 1218 ou 3529 1198 ou 3529 2193. Pede para falar com o departamento tributário, a gente esclarece todas as dúvidas que porventura o contribuinte tiver, né. E assim, tem algumas empresas também, ou pessoas físicas, que é assim, vamos fugir um pouquinho do assunto, que porventura tiverem algum tipo de débito, o município está tendo também o Refiscare, que é uma facilitação para os contribuintes pagarem os débitos que têm, dívida ativa, até o ano de 2014, só entra o ano de 2014 para trás, mas tem redução de 100% do juro e da multa, né. Então, assim, a pessoa vai conseguir pagar o valor quase o que era na época, só com a questão de correção. Então, assim, quem tiver alguma pendência com o município e quiser aproveitar, é a oportunidade para negociar, pode parcelar ainda esse valor e deixar em dia a situação com o município. Então, o Refiscare também só até dia 30 de agosto. Então, a gente tem duas situações com as datas até dia 30 de agosto, que é o Refiscare, que é o parcelamento dos débitos em atraso com 100% de desconto de juros e da multa, só até dia 30 de agosto. A obrigação do contribuinte do microempreendedor individual apresentar as declarações até dia 30 de agosto também.